E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é realmente muito importante Eu preciso muito de vocês, jovens É o seguinte, eu estou participando do prêmio Zuei, valeu, falou do Guararaquate E é um prêmio muito louco Onde eu posso fazer um collab com o Cossiello Com o Berkacelu, com o Cauê Moura, enfim O bagulho é louco mesmo, doido E se você quer que eu faça esse collab Que eu ganhe, eu preciso muito de vocês Muito de vocês Além do que, isso vai ser um atalho foda pra gente chegar no milhão de inscritos Enfim, Patifaria, vamos mostrar a nossa força É o seguinte, eu vou deixar um link aí no topo da descrição Você vai clicar nesse link E aí vai ter várias batalhas Você vai botando nas batalhas e sempre que tiver eu ali Bonito, charmoso, com esse bigode dobrado assim Você volta no Patifinho Até o final, até que apareça a tela final Onde mostra que eu estou vencendo Eu vou mostrar a tela pra vocês Essa tela aqui, tem que aparecer essa tela aqui no final Eu, bonitinho Vitória E aí, jovens Além disso Depois tem um campinho de comentários ali Mano, entra lá Só pra botar aquele apavoro E manda um Hashtag Patifaria Só pra galera ver assim, ó Quem manda na zoeira Quem manda nessa porra Beleza É uma oportunidade muito legal que eu tive E pode ser uma chance muito bacana De eu bater meu milhão de inscritos Quem sabe ainda Nesse ano E cumprir aquele monte de promessa Que eu já fiz ao longo dos tempos aqui pra vocês Tatuagem, encontro de inscritos Aquela porra toda Então eu conto com vocês Patifaria Vamos lá Link no top da descrição Vota e deixe seu comentário Mano, a gente já destruiu várias paradas na internet Vocês estão ligados, né? A gente já invadiu alguns vídeos Já lotou Até hoje os caras da NVIDIA me tromboem eventos E comentam Daquilo que a gente fez Então galera É uma chance muito foda Profissionalmente pra mim Pro canal Pro conteúdo E pra tudo isso Link tá aí no topo da descrição Clica Entra lá E vota no Patifinho Eu preciso muito de vocês jovens Tamo juntos Um abraço do Patife Até a próxima E valeu